Eu vou fazer aqui, vou colocar no Musescore, essa musiquinha bem legal do Edino Krieger, que chama Este Baião, é um cânone, deixa eu tocar uma vez. O Edino Krieger é um compositor muito interessante, ele é de Piracicaba, onde estão meus sobrinhos agora, lá na Exalc, bem legal, na USP, legal. Então eu vou criar um arquivo novo, eu vou fazer apenas a melodia Este Baião. O compositor Edino Krieger, parece que ele está, é Krieger, está vivo, inclusive lá no, em Petrópolis parece, tem uma escola de música, que era ligada com o Reuter, tem muita coisa ali de criatividade, muita coisa interessante ali, está este Baião, Edino Krieger, vou fazer uma melodia só na clave de Sol, é fácil adaptar depois, ela está em, então ela está no Microsolidium, ela está em Dó, eu prefiro escrever ela sem colocar o bemol na armadura de clave, aí você sabe que está em Dó e você vai ver, bom, mas esse bemol é recorrente, então, fica claro que é um, está no modal, Dó Mixolidium, a gente vai entender isso rapidinho, fácil, não é? Vamos lá, 2x4, opa, muda aqui para 2x4, e vai ter 12 compassos, engraçado que a música modal não segue o padrão dos 4x4x4, o Blues também tem 12 compassos, todo Blues deve ter 2x4 compassos, não tem Anacruz, ok, vou aparecer aqui figuras de pausa e a ligadura, vou colocar aqui 150%, vou fazer, bom, para fazer a pausa, vou escrever o primeiro compasso, Dó, Mi, Fá, Sol, então, normalmente, você coloca o valor, valor 4, colcheia, e dá 0, que ele escreve a pausa, aí C, ele sempre faz oitava comand, Dó, Mi, Fá, aí aperta 6, tá? Eu vou fazer um apêndice aqui, vou fazer uma ligadura aqui, vou tocar essa nota, vou mostrar para vocês como é que ele pensa a ligadura, se você der mais, agora, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever uma nota igual a essa aqui, e vai fazer uma ligadura, mais, ok? Vou dar um CTRL Z, agora, se você não quer que faça uma ligadura com um valor deste, você quer que seja com o valor deste aqui, ou qualquer outro, você aperta mais, tá entendendo? Se você quiser uma colcheia, por exemplo, clica colcheia, dá mais, tá? Perceba que a nota ativa está aqui ainda, certo? Tipo, Dó, Mi, Fá, Sol, Mi, Sol, Fá, Mi, Dó, Ré, Dó, agora temos uma sucessão de colcheias aqui, tá? E aí vai ter essa ligadura final aqui, então vamos reparar como fazer. Então, é simples, a melodia é simples, é legal. Então, dá uma seta para frente, aperta 4 de colcheia, dá zero, Isso, agora ele quer uma ligadura com uma figura desta aqui, eu vou clicar aqui com o mouse para vocês verem, mas você pode dar 6 ali, ele já faz, aperta mais no teclado, ele já fez. Agora ele vai fazer um Si bemol lá em cima. O meu amor, 4 Si bemol, tu te batibu do barirururê, tem uma ligadura aqui, em cima, dá zero primeiro aqui, Si bemol, agora sim, seta para cima, dá o bemol, setinha para baixo. Aí é só apertar B de bemol, é B de Si. Aqui ele vai fazer um natural, cuidado, tá? Põe o bemol de novo, setinha para baixo. Ti, ri, 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 ri. Ré, ri, 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 Vai para o Dó, Dó, 4, colcheia, Ré, Dó. Agora você vai fazer uma ligadura com a última nota, você aperta aqui 6, que é o valor dali, em cima, viu, aqui. Mudei. Agora dá mais. Acabou a música. Vamos ver se está certinho. Pode colocar um bilimbau aí para fazer. Tá, agora vamos diagramar de 4 em 4. 1, 2, 3, 4, clica aqui e aperta Enter. 1, 2, 3, 4, clica aqui e aperta Enter. Aí ela fica bem espaçosa, tal, se eu quiser mudar a diagramação. Tá, vou salvar, aqui vou salvar. Vou colocar este baião, eu vou colocar 2 aqui, que já tem um aqui. Não, vou colocar o 3 então. Ah, é tanta coisa que a gente tem que fazer. 3, ok. Vou agora começar a colocar a letra. Essa música é bem legal para colocar a letra, porque a época é curta e é bem interessante. Então, para colocar a letra, você vem aqui, adicionar texto, letra, é Ctrl L para vocês. A maioria, quem tiver Mac, é Command, aqui é Ctrl L. Então, você clica aqui, dá Ctrl L, vai aparecer. Então, hífen pula a nota, este, barra de espaço muda a nota também. Ba, este, ba, ião, ba, ião. Eu, espaço, in, ifem, vem, i, ifem, tei, eu inventei, pra, ni, ifem, nar. Eu não tenho muita certeza se a letra é essa aqui, que a gente vai pegar da coisa de ouvido. O, ai, fiz acento. Tem botão errado na hora errada. Aperta aqui, Ctrl L. O, meu, a, ifem, mor, ifem, não igual a. Percebeu que ele pula? Pula. O meu amor num berço feito de raio de luar. Sou péssimo para ler. Num berço feito de raio. O, oposto que aqui tem uma ilisão. De luar. Já deu problema aqui. Vamos ver como é que está lá. O meu amor num berço feito de raio. Ah, essa ligadura aqui que pega todo mundo, tá certo. Então, vamos lá. Aqui, esse O vem pra cá. Será que dá pra fazer isso aqui? Não vou mexer com isso aqui. Vou apagar que é melhor. No final ele tem uns recursos bem... Mas vamos refazer aqui que é tão simples. Então é o seguinte. Volta pra trás. Vamos fazer daqui. Rá. Aí coloca espaço. Tem que apagar isso aqui. Escreve aqui. Raio. Tem que apertar a nota e dá Ctrl L. Se não dá problema. Já deu problema. Rá. Cliquei duas vezes. Raio. A-I-O-D-L-U-R... É. Letra não tem como você... Olha lá. Tem que fazer certinho. meu mouse novo tá me deixando um pouquinho louco agora sim está salvo bonitinho então é legal, legal brincar com essa música aqui, uma música que vai fazer arranjos bem legais, fácil de cantar, brasileira pra caramba, apesar de ele ser brasileiro lá do sul, ensinando de alemães, essas coisas, vejam só como é interessante a terra né então tá bom, vou terminar aqui, dar uma editadinha